você vem pessoal o time pode vir o time todo pode vir o time todo bora bora início da segunda jornada esportiva de daqui a pouco time do ininga aqui posicionado para fotos esses aqui vão ser fácil distinguir que tem nomes na camisa atrás das costas até com a numeração goleiro marquinhos agora o time do força jovem vai tirar fotos o time do força jovem vai tirar fotos e o destaque é antoni é o antoni destaque é antoni destaque para o antoni vai se pode vai se posicionar a equipe rubro e já se posiciona no time do força jovem agora vem dos capitães os capitães agora vem dos capitães o time já vão para campo o antoni em campo tem antoni em campo camisa número 7 tiro tiro pode deixar vai se posicionar os capitães é o goleiro barquinhos e o goleiro do força jovem marquinhos do ininga com arbitragem ronny nicolas e anderson e daqui a pouco retornei para a cabine de transmissão a presença de torcida já registrada agora quem vai tirar a foto é o de santana o de santana vai tirar foto 1 2 3 pei com a minha pronto vai agora vamos ver vamos ver a recomendação da arbitragem o time do força jovem vai vai escolher o campo e o time do ininga sai com a bola time do ininga sai com a bola e vamos para a cabine de transmissão tudo pronto tá tudo pronto vamos para o ininga